Especial RDP Internacional Foi há exatamente dois anos que João Maria Tudela nos deixou. Homem da música, da televisão e da rádio, o seu nome deu a volta ao mundo com a canção Canimambo, nos anos 60. Hoje, neste dia especial, recordamos o seu nome e carreira, numa entrevista que nos concedeu em 1992, inédita em rádio, onde começa por falar dos tempos que viveu em Moçambique. Em Moçambique vivia-se, na altura, durante os anos 60, ainda um clima já de uma certa instabilidade política, por causa da guerra. O João Maria nunca se sentiu isso? Não, eu vou dizer o seguinte, e eu tenho, costumo até contar isso, eu tenho, por sorte, por sorte, diria que é por sorte, tenho, nasci no final, nasci em 1930, portanto, quer dizer, nasci numa época de, com uma educação colonialista e imperialista, no sentido de que a minha formação é uma formação da grande pátria, do grande império português, não é? Bom, evidente, essas coisas marcam a nossa vida, por isso que eu não quero dizer com isso que eu hoje partilho as ideias que partilharia há 20 ou há 30 anos, mas as coisas têm a sua época e temos que respeitar as épocas. As coisas acontecem por alguma razão. Portanto, eu pertenço à época do grande Portugal, do grande império português, e com muita honra pertenço hoje a um quinhão da Europa, e hoje lá, consigamos ser todos europeus. Quero com isto dizer que havia apenas dos meus amigos e dos rapazes com quem eu me dava, havia um grande poeta que agora, já me recordo o nome dele, um dos grandes poetas moçambicanos. Ainda há bem pouco tempo fui galerado pelo Sr. Presidente da República, eu... bom, já me vem daqui um bocadinho o nome à cabeça. E eram os únicos que se opunham, que eu sentia uma certa oposição, de facto, ao regime. As minhas canções, que são de uma forma geral todas, hoje, vistas à luz política, são todas comunistas, porque eu dizia Moçambique é Portugal, Lourenço Março, hoje cidade portuguesa e outras coisas do género, eu devo dizer que eu não as cantava com peso político. As coisas eram, na altura, a gente cantava, que eu tinha a mania da música, tinha aquela influência toda, admitamos que tinha a mesma influência, tinham todos artistas e que tiveram durante anos e anos a influência do Sinatra, a gente queria cantar e as letras não eram de grande importância. Aliás, as letras nem sequer eram suas. Nem sequer eram minhas, não. Mas está bem, mas eu posso ser conotado com uma determinada atitude política. Não eram cantadas com uma atitude política. Pronto. E depois do 25 de Abril, foi muito... Como eu também tinha sido secretário de Jorge Jardim, e depois do 25 de Abril, de facto, aconteceram muitas coisas em Portugal, e há uma coisa que é inegável, é que durante os últimos sete anos, a seguir ao 25 de Abril, toda a geração... Houve uma grande influência do marxismo em Portugal, que marcou muita gente, ou seja, como quebrar certos conceitos, da nossa forma, certos conceitos até de família, certos conceitos de moral e de ética, tudo isso se pretendeu quebrar, de facto, com uma grande força. E um dos conceitos era que os artistas e os intelectuais eram todos de esquerda, e quase todos, uma grande maioria, pertencentes ao Partido Comunista. Daí verificar que muitos artistas de peso passaram todos para simpatizantes do Partido Comunista. Eu nunca tomei essa atitude, mantive-me sempre na minha linha, que nem sequer era direita, nem era de esquerda, era uma linha quase que diria anárquica, de certo modo, porque sou uma pessoa que me revolta com qualquer tipo de injustiça. Hoje, naquela altura, não daria por isso. Não daria porque no nosso relacionamento não havia essa discriminação que as pessoas hoje querem referir. Os pretos em África exerciam determinadas funções que são exercidas em toda a parte do mundo, são exercidas na Europa pelos brancos, portanto, era apenas um cargo sociais que derivavam também da cultura, ou pelo menos a cultura ocidental, visto que eles têm a sua cultura. Mas não era feito com sentido racista, digo. Enfim, mas as coisas são... A política é uma coisa muito sujênese, as pessoas tomam atitude e debaixo da política se faz tudo e se diz tudo. Eu fui, de certa maneira, prejudicado pelo meu comportamento, que considero um comportamento decente. Nunca ninguém me viu, mesmo depois do 25 de Abril, nunca ninguém me viu levantar uma frase contra o país, contra a situação, nem muito menos contra Moçambique. Bem, por contrário, eu admitia e aceitava que a Frelim tinha sido, de momento, o partido que se tinha legitimado pela força, pelo sangue, pela luta, portanto, era aquilo que mais direito tinha a lutar pela independência de Moçambique, perfeitamente acordo com tudo isso e faço votos que Moçambique volte à situação o mais cedo possível, de estar na situação que estava antes do 25 de Abril. Só num sentido, é no sentido de não morrer ninguém à fome. É que nunca se ouviu falar de fome em Moçambique. Pois, nunca se ouviu falar, nunca ninguém morreu à fome. Essa situação é uma situação que rapidamente vai, logo que os dois partidos, os dois grandes partidos, cheguem a um acordo, penso que é com a ajuda de todo mundo, incluído de nós, e a minha, se for possível, se for necessária, e se as pessoas tiverem a qualidade de esquecer e de não querer imputar situações que a gente não as fez propositadamente, também estarei disposto a dar-me o contributo para o bem de Moçambique. Depois do 25 de Abril, o Júlio Maria sentiu-se, de certa forma, ostracizado ou não? Sim, completamente, porque, repare, eu, depois do 25 de Abril, a imprensa, como eu tinha sido secretário de Jorge Jardim, que era uma figura grada do regime salazarista, mas a minha colaboração com ele era uma colaboração, toda ela virada à África. Portanto, nós estávamos, aliás, como bem escrito, nós estávamos a lutar por uma independência de Moçambique, uma independência virada a Portugal. Quero com isto dizer, não era uma independência paternalista, ou seja, não, era uma independência com a Fralim, com todos os regimes, simplesmente, dar tempo a que Moçambique estivesse em condições de poder governar. Com isto, queria dizer que os quadros eram formados em Portugal, como, aliás, fazem os quadros de todos os países que foram colonizados pelos ingleses, a gente se vir desde o Dr. Banda, ou Dr. Caunda, ou Julio Neireira, todos eles, todos eles foram homens formados em Oxford, ou em Cambridge, todos eles têm uma formação verdadeiramente anglo-saxólica. E académica. Bom, era o que nós queríamos fazer em Moçambique. E se era uma guerra que era feita à socapa, ninguém podia saber, porque se soubesse que havia gente empenhada, e até, de certa maneira, oficialmente, sem que, se jamais alguém soubesse, a própria PIDE desconhecia, embora desconfiasse, imediatamente, no dia seguinte, as armas eram depostas, porque ninguém está disposto a lutar, quando se sabe que por trás está a haver uma tentativa, o que, aliás, aconteceu com o 25 de abril. Não tenho mais para dar do que a voz que Deus me deu, por isso digo a cantar, Moçambique, sou só teu, é teu o meu coração, toda a minha alma sem fim, e a profunda gratidão, que trago dentro de mim. Obrigado, terra minha, muito obrigado, partindo, nada me obriga, Estão destacado, por isso eu digo, nesta hora de abalada, que a ti digo, tudo, tudo, sem que tu me devas nada. Dizer adeus é pecado, pecado ninguém deseja, digo até breve, obrigado, e peço a Deus, que assim seja, rezarei por ti, espero, que um dia, quando voltar, teus braços, que tanto quero, me esperem, para abraçar, obrigado, terra amiga, muito obrigado, partindo, nada me obriga, a estar calado, por isso eu digo, nesta hora de abalada, que a ti devo, tudo, tudo, sem que tu me devas nada. O 25 de Abril não é de facto um movimento pensado e imaginado com o tempo por homens que sabiam aquilo que deveriam ter feito, não, foi um movimento todo ele espontâneo, feito por pessoas com muito boa fé, mas sofreu pela falta de estruturas, para se de facto se fazer o Moçambique, se fazer a independência e ao mesmo tempo se proteger toda uma situação que era importantíssima, que era preservar a nossa cultura e tudo. Repara que passados a sete anos ou dezoito anos, depois de muitas mortes, depois de muita injustiça, depois de muita fome, estamos a chegar à situação que podíamos ter chegado na altura se as pessoas estivessem a outra cabeça. A sua carreira acabou em 74 ou não? E o João Maria ainda gravou vários dias? Não, não, a minha carreira, eu despedi-me, o Germano, que a gente não se recorda, eu despedi-me com um espetáculo que fiz sozinho no Vilaré, com canções do Pedro Jordão, que a crítica considerou que era um espetáculo inolvidável, vinha na sequência de um espetáculo que eu tinha feito e estive ali, que penso que foi o primeiro artista português a fazer na altura isso, a crítica foi sempre, disse sempre maravilhas ao meu respeito, e depois de 25 de abril a crítica diz muito mal de mim sempre. Eu ainda não fiz nada, já estou com a ideia mal. A mesma crítica ou outra? Eu não posso dizer que seja, eu digo, quando quer dizer a crítica é quem escreve nos jornais. Quem tem acesso. Quem tem acesso. Os jornais diziam muito bem de mim, porque de facto eu reconheço que com uma artista no palco eu tinha um comportamento que mais ninguém tinha na altura. Sabia estar no palco, que vinha um bocadinho também da minha cultura e da minha educação e da minha base. Tinha um bocadinho a ver com isso. Os espetáculos fiz na televisão, fiz espetáculos na televisão que também ninguém tinha feito até aí, de uma certa vontade, a falar com as pessoas, a conversar, venham à minha casa, tudo isso passava num género de entretenimento, quase queria transformar cada um dos espetadores numa pessoa que estava dentro da minha casa a atuar. E são coisas que ficaram e que eu, quase todos os dias, tenho testemunhos disso, do público, que se recorda dessa situação. Uma determinada imprensa a partir de 25 de abril, por razões que eu lhe digo, de certa maneira tem um bocado a ver com esse comportamento, a imprensa nunca mais disse bem de mim. Recordo que o Noites de Gala, que foi o maior programa de musicola até hoje feito em Portugal, que foi feito no Casino Estrello e que teve estas virtudes. O Casino Estrello estava na Rua da Amargura e foi o Noites de Gala, foi o pretexto para o doutor Cis Ferreira revitalizar. Aliás, você fez uma entrevista na sala. O doutor Mário Cis Fresco é uma carta dizendo ao João Maritela é devido a si que o entusiasmo posto e a feitura do seu programa faz com que nós vamos pegar dessas noites de Gala e vamos continuar essa ideia e vamos fazer do Casino o Casino, enfim, aquilo que era hoje. Começa até, começou logo a aproveitar-se do meu palco que eu tinha exigido à televisão, um palco enorme, visto que eu queria dar ao programa, embora fosse gravado, a ideia de que era seguido. e, portanto, tinha várias frentes e, portanto, para aproveitar o palco todo. O Só Nós Três nasceu comigo da ideia que eu pus os três artistas a cantar naquela canção final com o Paco Bandeira também. Também tinha posto o Paulo de Carvalho, não, perdão, o Fernando Tordo e o Carlos Mendes a cantarem sozinhos. Foi tudo coisas que eu consegui uni-los. Eles já estavam bem, mas, nesse caso, é sugerir-lhes essa ideia de fazerem, cantarem a dois para não ser a ideia normal de um programa que cada um vem e canta uma canção ou duas. Portanto, dei uma estrutura ao programa que não me esqueceu da província em todos os aspectos. Eu tive sempre uma banda, tive sempre folclore, tive sempre uma ideia da miudagem, que era, entrava uma pessoa e parava, a ideia era simbólica, ou seja, quando entram crianças deve tudo parar e deve-se prestar atenção às crianças. O programa tinha uma coisa que era homenagem e divulgação de tudo quanto era português, não aceitei o único estrangeiro no meu programa, faço noutra língua que não fosse português, em todos os programas foram homenageadas pessoas vivas que contribuem para o prestígio do país, e artistas como o Marco Paulo, como o Fernando Toro, o Paulo de Carvalho, o Carlos Mendes, todos esses me confessam que foi, o Noite de Cigala foi para eles uma viragem no panorama de musicola em Portugal. Todos eles reconhecem isso. O próprio Marco Paulo com uma certa graça que não teria sido muito bem tratado também por uma certa gente que pensa que o intitula de Poseidónia ou seja o que for, simplesmente a verdade é que ele é um artista de grande popularidade e vende. As pessoas podem não gostar do estilo, não se podem desrespeitar um homem que tem uma carreira brilhante ao longo de... E eu trateio com a mesma dignidade que tratei toda a gente e ele de lágrimas nos olhos veio-me agradecer a forma como tinha tratado. Vai, ó Deus, quem não crê como eu Vai, ó Deus, quem não vê-nos no céu Quando o barco no mar se afundar Quando o sol aquece anda o pobre enxuto Vai, ó Deus, quem não crê como eu Vai, ó Deus, quem não vê-nos no céu Quando o barco no mar se afundar Vai, ó Deus, quem não sabe cantar como eu Se é mais forte o vento Mais a bela corre Se o barco vai lento Mais tarde se morre Vai, ó Deus, quem não crê como eu Vai, ó Deus, quem não vê-nos no céu Quando o barco no mar se afundar Vai, ó Deus, quem não sabe cantar como eu Quem não sabe cantar como eu Quem não sabe cantar como eu Todas as pessoas que nasceram fora de Portugal e que viraram sempre ao seu país tiveram sempre marcado este sentido de grandeza de pátria Portanto, quando eu quero fazer qualquer coisa quero sempre fazer com um sentido de uma certa grandiosidade da minha pátria Mas entre a grandiosidade e a megalomania qual é a fronteira? Eu acho que há uma fronteira bastante grande quer dizer, acho que há uma certa injustiça As coisas têm que ser feitas Se forem feitas com um sentido patriótico no sentido de que não é um oportunismo mas é, está no sangue a pessoa tem vontade de fazer essas coisas não vejo que isso tenha que ser meloomico por causa disso Quando isto termina e isto, digamos, são as suas grandes aparições públicas durante o resto do tempo o que é que o João Maria faz? Olha, eu jogo até anos todos os dias agora tenho aqui uma coisa no ombro casei há 3 anos casei com 60 anos tenho 3 anos e tenho um filho com 1 ano e 5 meses E o que está que me falasse dessa vivência foi o primeiro casamento? Foi o meu primeiro casamento Eu fui, o que se pode dizer, um bom vivã Como é que se chama? Um Dom Juan? De certa maneira, diverti-me, gozei e conheci o mundo e conheci o mundo sempre no lado positivo Também fiz sempre por isso não ignorando o lado negativo mas ninguém vai passar férias para ver o lado negativo senão não vai passar férias é missionário e vai tomar tudo Infelizmente eu não tenho espírito missionário mas tenho espírito de me insurgir contra as injustiças nas quais eu não participo ou participo a partir do momento em que faço parte da comunidade e dou-lhe um exemplo Eu sou dos que voto no PSD com isto quer dizer que voto no partido que detém o poder No entanto revolta-me pensar que a banca portuguesa numa fase da vida de ostentação e que aliás aconteceu também com muitas pessoas depois de 25 de abril antes de 25 de abril as pessoas eram mais comedidas continuo a dizer que não estou a defender o antes de 25 de abril não, as pessoas eram mais discretas mas passou-se agora por uma fase de ostentação as pessoas mostram os grandes carros têm necessidade de mostrar os grandes carros a razão disso é a especulação das casas e tudo isso porque há necessidade dessa ostentação e portanto as pessoas que compraram essas coisas também têm necessidade aproveitam essa especulação e essa vaidade para também ganharem fortunas e depois a banca faz sedes nem se sabe quanto é que custam porque já duram como o caso da Caixa Geral de Depósitos e depois os hospitais não têm condições para atender os portugueses ou seja eu sou um provergiado o Germano Campos é um provergiado mas se for à entrada de um hospital verificará esse povo que a gente que a gente chama povo e que desconhece porque no dia a dia não o vê só o vê esporadicamente vai à entrada dos hospitais ver as condições em que as pessoas entram nos hospitais e havendo bons médicos visto que visto que as qualidades intrínsecas do ser humano não determinam fronteiras e portanto os portugueses são tão capazes como são os americanos ou são quaisquer outros mas nós a viver em comunidade somos totalmente incapazes não somos capazes de construir o bem-estar um bom nível de vida portugueses eu até duvido que alguma vez os portugueses venham a viver bem como povo duvido porque porque não há capacidade acho que não há capacidade quer dizer não aparece uma geração talvez venha a aparecer um dia a geração que tenha vergonha de pertencer a um país cuja uma grande parte olha para o seu bem-estar e ninguém se preocupa com o bem-estar do outro dia apareceu uma pessoa a dizer que em Portugal havia dois milhões e meio de pobres ou seja dois milhões e meio de portugueses vivem abaixo das suas condições normais de vivência isto num país com 800 anos de história e é um país na Europa não há dúvida nenhuma que o país tenha progredido mas poderia progredir olhando a uma faixa da população que merecia visto que ela por si não é capaz e quando eu digo não é capaz não é capaz por falta de cultura que também é uma culpa nossa por exemplo eu tenho uma quinta próximo de Lisboa e o carro da limpeza vai fazer aos contentores faz o despejo duas vezes por semana há contentores espalhados pelas aldeias parece assim bom e o que surfica é o seguinte uma grande parte das pessoas não fecha os contentores elas vivem em frente aos contentores quero com isto dizer que elas próprias cavam a situação em que vivem vivem no meio da lixeira vivem no meio daquelas moscas que polulam por tudo quanto é porcaria aqui à volta de Lisboa Lisboa hoje é um desastre total aliás havia uma entrevista no outro dia com o arquiteto Ribeiro Teles em que ele dizia de facto isso e que é uma verdade Lisboa Lisboa é uma cidade bonita não é Lisboa só é bonita esta parte virada ao Tejo porque é a natureza que a faz bonita tudo o resto é uma porcaria tirando meio de casas bonitas que possam existir isoladamente mas as pessoas vivem sem qualidade de vida os portugueses não têm qualidade de vida porque não conseguem mesmo as pessoas que estão no poder porque também não a tiveram na sua juventude não conseguem criar nem para elas nem para o povo essa tal qualidade tem por exemplo o povo francês admitamos Vento não há Deus a bordar E ela julgar que sou eu Vento não partes a voltar E ela julgar que sou eu Saudades da mocidade Ai, de um amor que já morreu Saudades da mocidade Ai, de um amor que já morreu Não vai contar As pedrinhas do ribeiro Não vais contar As pedrinhas do ribeiro Jurar ao pé de quem chora Ai, chorar Gente do dia inteiro Jurar ao pé de quem chora Chorar gente do dia inteiro Voltando, João Maria, ainda ao seu plano pessoal Casou aos 60 anos Disse-me que teve realmente uma boa vida Gozou-a da melhor maneira Era a altura de estabilizar? Não, agora a altura de estabilizar Era, na altura era Não foi com essa intenção Mas uma vez que casei E uma vez que tenho um filho Eu posso dizê-lo E posso afirmá-lo Embora se diga que a gente nunca sabe o futuro Eu posso garantir o futuro Neste sentido Dizer que eu fui um bom vivant Diverti-me Ganhei fortunas Estive instalado nos melhores sítios do mundo Tive uma vida privilegiada Conquistada por mim Não herdei nada Tudo feito por mim E com um bocadinho de sorte Sem ter que trabalhar muito Mas fiz grandes asneiras Desparatei muita coisa que tive Tive Desde os melhores carros que eu tive Desde o Ferrari Ou o Rolls-Royce Ou o Bentley Desparatei tudo por asneiras que fiz Simplesmente As minhas asneiras Não prejudicaram ninguém Fui eu O alvo das O alvo dessas asneiras todas Agora ao casar e ao ter um filho Eu posso garantir que A minha meta é ser um bom marido E ser um bom pai E se Deus quiser ele ser E uma coisa curiosa Qual é o relacionamento que vai ter com o seu filho? Ele é pai ou é avô quase? Eu acho que sou pai Acho que deixo um bocadinho Um bocadinho O lado mais Enfim Mais de eu apertar a situação Deixo um bocadinho mais Com a minha mulher Que é uma rapiga nova Tem 35 anos Portanto Deixo essa parte mais funcional Com ela E comigo Ver se lhe consigo incutir Uma certa sensibilidade Que permita Em determinados aspectos Ele ter Viver mais ou menos Como o pai viveu De certa maneira Ou seja Ter um certo gosto Pelas coisas boas Um certo gosto Pela beleza Um certo gosto Pelo bom gosto Se puder Não sendo na geração dele E se a geração dele Não trouxer a mesma época É impossível Que ele não trará Mas que ele possa viver Com uma certa ternura A época Que foi uma época importantíssima No cinema Em todas as artes E na música E portanto quero que o meu filho Seja amanhã Um grande fã Do cinema dos anos 40 Tenho que lhe falar disso Com ternura Como foram os atores Porque é que esse cinema apareceu Isso tem tudo a ver Com a história do mundo Tudo O antes da guerra O pós guerra Tudo isso tem a ver com isso E fazê-lo Ele hoje quando viu um filme Saber que ainda hoje Ele perceber que em muitos filmes Há situações Que são remakes Dos filmes antigos Portanto ele quando vir Um filme Por exemplo Como aquela Mulher de Vermelho Que é um filme engraçado E que de repente As saias se levantam Ele saber que isso É uma pequena homenagemzita A Marilyn Monroe No filme dela Portanto Todas estas coisas Passam-se permanentemente E essas histórias sempre se repetem Não é? Claro, exatamente Oh... O chico em cor Oh... Oh... Lá fora rufando Tambores de feitiço Lá fora rufando Quebrados engano, quebrados engano, o fogo mortizo já cresce para a lua. Sozinha voltei-a, no centro da aldeia, a virgem mais bela, febril toda nua. Oh, chico em voz. Oh, chico em voz. Oh, chico em voz. Os corpos cansados já tombam no chão. Os rios estão parados, na selva acossado. Há vultos que vão fugindo em terror. Há luz da fogueira, selva a tica inteira. A virgem não para, bailando ao Senhor. A virgem não para, bailando ao Senhor. Moçambique, que palavra tão bonita, diga lá onde ela fique, diga lá quem a disser. Moçambique, é alegre como a chita, tem graça bem em ti, com sorriso de mulher. Moçambique, é com razão, traduzida em português. Aquela casa onde o pão é para dois e chega a três. E como há gosto em servir, quem acaba de chegar. O sorriso vai abrir, e a franqueza manda entrar. Moçambique, que palavra tão bonita, diga lá onde ela fique, diga lá quem a disser. Moçambique, é alegre como a chita, diga lá onde ela fique, diga lá quem a disser. Moçambique, que palavra tão bonita, diga lá onde ela fique, diga lá quem a disser. Moçambique, é alegre como a chita, tem graça bem em ti, com sorriso de mulher. Moçambique, é alegre como a chita, tem graça bem em ti, com sorriso de mulher. vencer, e agora tenho uma meta que é, não é vencer para despertar, mas é vencer para criar um bem-estar para a minha mulher e para o meu filho. Mas devo dizer que não tenho, ao contrário do que acontece hoje, os artistas hoje ganham tão bem como ganhavam na minha altura, simplesmente, a época é outra, as condições são outras. Mas tem mais cabeça? Não, não tenho, porque os artistas da minha época, praticamente, os grandes artistas da minha época são os grandes artistas hoje. Quer dizer, os anos 60 marcaram também a atividade artística portuguesa, o próprio, desde o Paulo, a Simón, os que estão em atividade, o Paulo Carlos Mendes, o Fernando Tordo, o próprio Marco Paulo, que vem nos anos 60, começou nos anos 60, portanto, todos, o Zé Cid, o Raul, enfim, todos, eu não quero estar a dizer nomes para, mas a esmagadora maioria dos grandes artistas portugueses são todos marcados pela época 60. E todos eles vingam, o Paco Bandeira, todos eles vingam, e muito bem, e graças a Deus, todos eles muito bem, e a sociedade hoje paga-lhes, paga para ver os seus artistas, paga como deve ser. Portanto, as pessoas hoje vão aos espetáculos, os empresários hoje pagam um artista 800 ou mil contos por espetáculo, e isso é muitíssimo bom, porque é uma forma, de facto, de permitir que os seus artistas se mantenham sempre numa posição, para não acontecer como aconteceu com tantos outros, como o Luís Pizarra e tantos outros, que acabam numa situação inglória, e a necessitar da caridade, ou a necessitar da ajuda das pessoas, para resolver os seus problemas, e, enfim, neste caso, um problema físico. Muito obrigado. Maria morreu e naquele dia não o amanheceu no olhar da Maria, não amanheceu nem mais mas não se perdeu na hora sombria, e agora não se perdeu na hora sombria, e agora não agora sou eu, sinto a nostalgia, dos olhos de céu, que tinha a Maria. Maria morreu, que bonita irá, um anjo desceu, levou a Maria. E agora sou eu, sinto a nostalgia, dos olhos de céu, que tinha a Maria. Maria morreu, que bonita irá, um anjo desceu, levou a Maria. Maria morreu, que bonita irá, um anjo desceu, levou a Maria. Maria morreu, que bonita irá, um anjo desceu, levou a Maria. Canimambo, 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 presa aos laços, dos teus braços, a vida melhor. É por isso, quando tu sorris, que o feitiço me faz tão feliz, e me obriga, a que eu diga, canimambo. Como o negro diz, obrigado, muchas gracias. Obrigado. 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 Canimambo. Canimambo. — Especial RDP Internacional. — Conseguinte r married, yesaron and hello sonor who made make such aроп S